da equipe do Duque de Caxias já já a informação do Vitorino ganhou ali o Juninho tiro do Duque de Caxias na pressão Fábio de novo Juninho Juninho entrega a bola pro Maurinho a entrada da área, o Dudu pediu na direita e recebeu o Duque de Caxias sabe que o empate é importante Dudu, cruzamento, bateu na defesa a bola sobe Vitorino Dudu entrou na briga pela artilharia apesar de não ter sido titular durante todo o campeonato tem agora 11 gols o mesmo número que o Adriano cruzamento hum, que perigo, tirou ali o Jean Dudu que foi barrado pelo técnico Wagner Mancini recuperando a posição com o Gaúcho agora um jogo com 7 gols é sempre um jogo agradável né Lofredo sempre um jogo com muitas alternativas bem disputado não é um jogo bom de muita qualidade técnica quem poderia apresentar isso acabou não apresentando no caso do principalmente do Felipe Coutinho no Vasco mas é um jogo emocionante né alternância de placar de situações o que o Vasco não pode fazer pra que isso não placar no mood novamente é ficar todo atrás foi feita a substituição vai defender? vai sim mas quando tiver a bola tem que passar tempo com ela olha o Márcio Careca pela esquerda cruzamento vai passando André Gomes diminui pro Macaé 3 a 1 Fluminense 3 pro Fluminense um Macaé André Gomes marcou gol pra equipe do Macaé olha o Vasco de novo passe não foi bom passe foi errado do Jumar vem a equipe do Duque de Caxias por enquanto Duque de Caxias disputando o triangular com o Rezende e Friburguense o Tigres está rebaixado pra segunda divisão vem pro Dudu cruzamento do Dudu levantou na segunda trave o Maurinho chegou subiu ali o Dedé novamente a bola levantada na área e desabou ali o jogador do Vasco bateu no rosto trumando a seguir está valendo e gentilmente o time do Duque de Caxias jogou a bola pra fora olha o Tigres diminuiu do Avista vai vencendo por 3 a 1 agora o Álvaro o Álvaro Miranda técnico do Duque de Caxias ficou louco olha a bola batendo no rosto não gostou do fair play o Lufredo esse aí o Álvaro Miranda o fair play sempre é bem vindo quando se caísse um jogador dele na situação que ele estava classificado ele ia esperar que o jogador do Vasco colocasse a bola pra fora talvez até reclamasse se a bola não fosse colocada vamos entrando na reta final de jogo 4 para o Vasco 3 Duque de Caxias o Duque de Caxias fez 1 a 0 o Vasco virou pra 2 a 1 o Vasco fez 3 a 1 o Duque de Caxias empatou 3 a 3 e o Vasco vai vencendo por 4 a 3 um jogo agitado em volta redonda domina o Juninho buscava ali o Maurinho de novo pro Juninho olha o Duque bateu pro gol bateu pra fora dando um frio na barriga do torcedor do Vasco veja de novo um pouco a parte externa do pé não deu direção olha nesta terça estreia o programa do sócio PFC no canal PFC 24 horas com a presença de Zico uma homenagem ao jornalista Armando Nogueira ao mestre Armando Nogueira terça-feira fica ligado na programação do PFC 24 horas guarda o trocar o jogo pega ali a falta falta em cima do Maurinho experiente Maurinho tá aí o lance de novo volta do Jumar Maurinho já recuperado Márcio Careca atento Fernando Praes lá no fundo orientando o sistema defensivo vai pra bola o Júnior a movimentação é na área momento perigoso contra o Vasco não pode sofrer o gol a gente não fica fora correu pra bola Júnior levantou Fernando Praes deu um soco olha o contra-ataque só que o árbitro parou o jogo pegou a falta em cima do Fernando Praes olha você conhece futebol tem um bom chute nas férias do Cartola FC a direção ou melhor a diversão é o Bolão Chute Certo Sport TV acesse sporttv.com.br e confira todos os detalhes da promoção portanto Bolão Chute Certo Sport TV nas férias do Cartola FC olha só a informação que chega que o jogo do Flamengo acabou aos 43 minutos do segundo tempo por falta de iluminação no estádio do Bangu lá estão jogando Friburguense Flamengo e os refletores estavam quebrados é lamentável um simpático estádio do Bangu estádio do Moça Bonita ela vem pelo lado direito e o Bangu empata com o Botafogo o do Gustavo 2x2 pague no lugar do Coutinho e aí o Arthur está pegando ali o toque de mão do Júnior a falta para o Vasco 2 Botafogo 2 Bangu uma equipe que voltou da Série B boa campanha do Bangu né Lofrango boa campanha até a última rodada brigando por uma vaga a Série D do Campeonato Brasileiro que está sendo levada pelo América vem aí o Magno o torcedor o Vasco aplaudindo porque vai sair o Filipe Coutinho vai entrando o Magno com a número 17 alteração do técnico Gaúcho na verdade o Bangu não voltou nesse ano voltou foi o América e voltou também o Olaria mas o Bangu faz aí uma grande campanha o América sim voltando com uma grande campanha brigando até o final por uma das vagas na Série